E os eleitores podem transferir, que querem transferir, atualizar ou emitir o título de eleitor, tem até o dia 9 de maio para fazer toda a regularização e participar das eleições de 2018. Para isso, a Justiça Eleitoral no Piauí alterou os horários de atendimento. Nós vamos conversar com o repórter Clebson Lustosa e veja aí Clebson na central de atendimento ao eleitor, que fica aqui no centro de Teresina, que a movimentação já começa cedo. Bom dia para você. Oi, Nádia. Bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Isso mesmo, começa cedinho a partir das 7 horas da manhã e vai até as 7 horas da noite para conseguir atender todo esse eleitor que deixou para a última hora para fazer, principalmente, o recadastramento biométrico, revisar o título de eleitor e também fazer a transferência do domicílio eleitoral. A partir de agora, a gente conversa com a dona Núbia Fontenelle de Carvalho Cordeiro. Ela é diretora do Tribunal Regional do Eleitor, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e vai trazer mais informações para a gente acerca desses horários. Diretor, em relação aqui da central de atendimento do eleitor, qual horário que vai funcionar aí os dias? Bom dia. Desde o dia 9 de abril até o dia 9 de maio, o horário de atendimento aqui na central de atendimento eleitor, na CAI, a rua 24 de janeiro, 243, o atendimento vai ser das 7 da manhã às 19 horas, de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira. Nos dias 28 e 29 de abril, dia 1 de maio e dia 5 e 6 de abril, o horário é diferenciado, de 8 às 19 horas, que isso vai ser o que? Sábado e domingo, né? No interior, do dia 7 a 9 de maio, nos cartórios eleitorais, na central de atendimento eleitor e nos postos de atendimento temporário, o expediente de 7 a 9 de maio vai acontecer de 7 às 19 horas. Nos dias 5 e 6 de maio, o horário vai ser de 8 às 13 horas. Lembrando que o atendimento aqui, no posto de atendimento descentralizado, no Shopping Ruputi, o horário de atendimento é horário normal, de 7 às 17 horas. O eleitor, ele precisa portar que tipo de documento para fazer o atendimento? O eleitor, ao procurar a Caio, os cartórios eleitorais, ele tem que ter em mãos o documento original de identidade, ou carteira da OAB, ou também registro de nascimento, e qualquer outro documento que conche a naturalidade dele e que tenha fotografia. Tem que ser o documento original e a cópia. Aquele eleitor que não está regularizado junto à justiça eleitoral, além de deixar de votar este ano, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode ser multado também, né? Se ele deixar de votar, ele recebe uma multa, né? Que ele pode pagar. Agora sim, só depois de três pleitos seguidos, três pleitos que eu digo o seguinte, tipo primeiro, segundo turno e um outro pleito, ele pode deixar de ser eleitor, porque automaticamente, né? Ele vai retirado, né? Do rol de eleitores. Mas depois ele pode pedir uma revisão eleitoral, fazer um novo alinhamento, né? E volta a ser eleitor quando pagar a multa, que é em torno de R$ 3,25. Ok, diretora, eu queria agradecer pelas informações. Nádia, lembrando também que esse atendimento, ele pode ser também realizado, esse agendamento do atendimento, ele pode ser feito também no site do TRE Piauí. Eu volto com você.